Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a última versão do F-16, conhecida como o Block 70 e batizada de Viper. Uma versão que agrega tecnologias incrivelmente avançadas, com muitas delas tendo vindo diretamente do programa do F-35. Conheça o Integrando Conhecimento, um canal sobre ciência que apresenta, discute e explora temas científicos de uma forma simples e divertida. Semanalmente o canal explora o inesperado, abordando e simplificando temas complexos e curiosos com um olhar didático e científico. Se você gosta de aprender, esse é o lugar, o link do canal está aqui na descrição, eu estou lá inscrito, visite e se inscreva você também. No início dos anos 70, a Força Aérea dos Estados Unidos precisava com urgência de um caça específico para a missão de superioridade aérea. Mas deveria ser obrigatoriamente leve, barato e de fácil manutenção. Com os militares optando por um projeto da General Dynamics, atual Lockheed Martin, de um caça compacto com apenas um motor. O novo caça, que ficaria conhecido como F-16, inicialmente não foi muito bem recebido por alguns setores da Força Aérea, que não viam com bons olhos um caça de superioridade aérea com apenas um motor, vendo-o como perigosamente vulnerável ao fogo inimigo. Mas logo nos primeiros testes, em 1974, o F-16 provou ser uma plataforma incrivelmente ágil e robusta. O novo caça também era muito versátil, com muito espaço para instalação de equipamentos adicionais, o que o transformou, já nos anos 80, em um caça multifunção, deixando de se limitar apenas a missões de superioridade aérea. O F-16 provou ser um caça muito fácil de ser personalizado e adaptado, resultando no quase inacreditável número de mais de 40 versões e variações diferentes. Com mais de 4.500 unidades produzidas desde 1973, é o caça de maior sucesso comercial dos últimos 50 anos, com 25 países diferentes operando a aeronave. Se você está interessado em conhecer mais sobre esse incrível caça, assista a esse vídeo publicado há algum tempo atrás aqui no canal, o link está na descrição. Nesse momento, a Lockheed Martin está mais focada na produção do F-35, o que levou à mudança da linha de produção do F-16, retirando-a da sua gigantesca fábrica no Texas, para uma fábrica menor na Carolina do Sul. Mas o caça continua evoluindo e a prova disso é o F-16V Block 70, também conhecido como Viper, revelado pela primeira vez em 2012. Essa versão é o resultado do investimento direto de mais de 1 bilhão de dólares do governo dos Estados Unidos para a produção de uma versão do F-16 para o Bahreerim. Será a primeira versão do F-16 a ser produzida do zero na nova fábrica da Lockheed Martin na Carolina do Sul. O Block 70 vem equipado com o impressionante radar APG-83 de varredura eletrônica ativa, uma variação direta do APG-77 que equipa o F-22 e do APG-81 que equipa o F-35. Trata-se de um radar muito mais avançado do que o instalado em outras versões do F-16, com alcance de mais de 300 quilômetros e com uma resolução incrível. De acordo com dados divulgados até o momento, o APG-83 é capaz de localizar e identificar qualquer tipo de caça de geração 4++ atualmente em operação no mundo. Mas não foram dados muitos detalhes sobre o seu desempenho frente a caças de 5ª geração, já que nesse momento, os únicos caças dessa geração realmente operacionais são norte-americanos. O seu cockpit também foi completamente redesenhado, tendo por base o chamado CPD, um novo display tático de alta resolução. Também vem preparado para o chamado JH-MCS-2, um capacete que permite ao piloto controlar de forma muito mais eficiente o seu sistema de armas, sem precisar tirar os olhos do adversário. Foi também instalado um novo sistema de prevenção de colisão contra o solo, e toda a sua estrutura foi reforçada, aumentando a sua expectativa de vida para as 12 mil horas de voo. Assim como algumas outras versões mais recentes, a Block 70 também permite a instalação de tanques conformais de combustível, tanques que são instalados ao longo da fuselagem da aeronave, diminuindo o seu arrasto aerodinâmico e também a sua assinatura nos radares inimigos. A Lockheed Martin também referiu que essa nova versão vem equipada com um novo motor, mas não entrou em muitos detalhes. Mas acredita-se que seja a versão GE-132 do General Electric F110. De acordo com o fabricante, dos mais de 3 mil caças F-16 atualmente em operação no mundo, mais de 2 mil podem ser facilmente e rapidamente adaptados para a versão Block 70, com os restantes mil, por serem mais antigos, exigindo intervenções um pouco mais caras e profundas, mas que não impedem a conversão. Não foram dados muitos detalhes sobre o preço de um F-16 Block 70 zero quilômetro ou do preço das conversões, já que o valor final varia muito conforme o comprador e os extras, mas acredita-se que rondará os 70 milhões de dólares. O F-16 Block 70 é perfeito para aquelas forças aéreas que não sentem ainda a necessidade de operar em caças de quinta geração, mas que querem ter caças com equipamentos e com certas capacidades de caças dessa nova geração, como sistemas mais avançados de armas e de radar. Apesar da produção do F-16 ter diminuído muito nos últimos anos, com a Block 70, esse caça permanecerá competitivo por pelo menos mais duas décadas. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida e de compartilhar, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.